Alegre e feliz, quando eu faço, bate palma até de mim Você, você só dança com ele, quer ser igual como eu sou É bom acabar com isso, não sou nenhum prajoar Então se você for, eu não faço a pátria pelo lugar Pra não haver bate-boca dentro do salão Quando eu toco o samba, eu me tiro pra dançar Eu vivo a sofrer, mas sem você, vou sofrer muito mais Você, você, eu sou meu sustento Você, eu sou meu sustento Eu vivo a sofrer, mas sem você, vou sofrer muito mais